Gente, olhei o meu cabelinho, agora vou fazer igual ao Gohan, tá ligado? Sou o Gohan agora. Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui os animes que os otakus gostam. Kids, e mais uma vez Kids, e não é a segunda vez que eu vou reagir a este youtuber. Mano, eu adorei a primeira vez, porque é um youtuber que tem uma vibe muito diferente do que nós estamos acostumados, velho, é um cara que grita. E vocês falaram, ai cuidado Salvatore, ele grita. Mas mano, gritar é muito melhor do que falar calmo. Eu sou muito mais parecido com ele do que sou com os outros canais de opinião, tá ligado? Eu sou muito mais explosivo também. É para gritar mesmo, é para mandar tomar o cu. Então vamos ver agora o anime que os otakus gostam. Eu estou muito curioso, está com uma carinha safada, safado. Portanto eu quero ver sobre o que anime é que ele vai falar. Vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar num botão que não é inscrito. Deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se. Deixa eu fazer isto direito. Opa, vazou ali o fundo. Vem comigo Brasil, o anime que os otakus gostam. Kids, 3, 2, 1, play. Eles disseram, eles disseram, você não... Eles disseram. Não vai conseguir, você é um mero ninguém. Você nasceu para ser nada. Você nunca vai conquistar nada na sua vida. E quando eu mostrei para eles o que eu conquistei, eles ficaram de boca aberta. O que é que você conquistou, velho? Eles passaram a me aplaudir. Sabe o que eu fiz? O que, velho? Eu mostrei para eles um canal. Ah, é, também acontece um pouco comigo também. E eu só tenho metade dos inscritos que você tinha na altura deste vídeo. Então, é, normalmente as pessoas gostam de aplaudir, mas criticam antes. A sociedade é assim mesmo. Vivemos numa sociedade, não é mesmo? Que não me dá dinheiro para uma coxinha. Olá, internet brasileira. Bom, isso que é... Como é que não dá o dinheiro para uma coxinha, velho? Você posta pouco. Você posta pouco vídeo, né? Eu sei porque os seus vídeos são bem editados e... Deve ser muito difícil fazer um vídeo igual ao seu. Por isso é que se... Cada vídeo não está mal, mas... É, uma semana, três semanas atrás, um mês... Ok. Mas dá um pouquinho. Não mente para nós. Dinheiro para uma coxinha. Olá, internet brasileira. Bom, isso que é... Eu não moro aqui. Aqui, exatamente. Não sei de onde a galera tirou. Eu não sei de onde saiu a ideia de que eu sou parecido com o Orochi. Não tenho nada a ver com o Orochi. Não tem nada a ver em conteúdo, não, velho. Nossa, o Kitsi está tentando ser o Orochi. Amigo, foda-se o Orochi. O cara... Calma. O cara está rico. O cara está fazendo milhões em Olímpio. Eu quero mais é que ele continue enchendo anos dele com notas de 100 dólares. Para ele não precisar voltar a não ter dinheiro para se alimentar e ter que vender o próprio corpo e fazer vídeos de anime, como eu e como ele fazia. No vídeo... Ah, ele fazia vídeo de anime, sim. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Darling in the Franks. Ou aquele anime lá da menina de cabelo rosa com chifre. Gostosa. Minha... Ok, como é que é o anime? Aquela carinha. Provavelmente esse vai ser o futuro do vídeo. Ok, eu vou te explicar o anime. Ele basicamente se passa no futuro. Tipo, muito no futuro. Acho que no ano 3000 e caralhada. Você olha para aquilo e você fala... Nossa, isso realmente não é o passado. É o futuro. Caralho. Oh, meu Deus. Isso aqui é muito futurístico. Caralho. E nesse futuro, a superfície da terra, vulgo parte de cima para os burros, foi tomada por um monte de bicho chamado Urrossauro. Exatamente o que você ouviu. Urrossauro? Urrossauro. E então a humanidade... Urrossauro. É um pokémon? Teve que ir lá para baixo, para o subterrâneo da terra, para o inferno. E esses urrossauros só podem ser derrotados de uma maneira. Por uns robozinhos criados por um professor tarado. É sério, o velho é tarado. E provavelmente... Basicamente... E provavelmente... Ah, não. ...e esses robozinhos são chamados de Franks. Por isso que o nome do anime é Darling the Franks. Ok, ok. É uma referência aí. E por algum motivo, só crianças, adolescentes, no caso, né, podem pilotar esse robô. Eu não sei qual fixação que anime tem por adolescente. Eu também não sei, velho. Puta que pariu. Acha que... Oh, meu Deus! Os adolescentes vão salvar o mundo! Amigo... É, mano. Eu, cada vez que vejo, já fico com vontade de dormir, mano. Puta que pariu. Qual é a dificuldade de fazer um anime com um adulto, velho? Hoje em dia, os adolescentes só querem saber de uma coisa. TikTok. Coçar a bola. Uma coisa... Uma coisa que eu achei... Coçar a bola. Curiosa no anime. Vocês que acham isso é sugestivo ou não. Eu só tô falando. Eu não quero dizer nada. Vocês sabem como pilota o robô, velho? Vocês sabem como pilota a porra do robô? Como, velho? Exatamente, amigo. O robô, ele se pilota com uma garota e com um garoto, tá ligado? Precisa de um casal pra pilotar. Por quê? Aí já começa, já. Tu já vê que precisa de um casal, tu já fica. Lá vem. Lá vem. E aí, o que acontece? A garota, ela pilota na frente do moleque... Numa posição de quadrúpede. E o moleque pilota em pé, atrás da mina, naquela posição. Quando eu falei que o velho era tarado, eu não estava mentindo. E pra sociedade... Basicamente, ela tá de quadro. Então entrar em caos e todo mundo começar a se... Mas... Basicamente, quem controla o mundo é um grupo de cientistas chamado APE. A prostituta encuraçada. E esses cientistas, eles têm um líder, que o nome dele é papai. Exatamente, velho. Todo mundo tem que chamar ele de papai. Um cara de 30 anos tem que falar. Hum, crianças, temos que seguir a ordem do papai. Enfim... Ah, a ordem do papai, ah, não. E meu querido pupilo, meu querido... Papai? Agora que você já sabe tudo sobre o mundo do anime, eu irei te contar sobre a história. A história basicamente se passa na vida de... Nossa, velho. Quantos animes é que você já viu onde o protagonista é este cara? Porque, olha, eu vou dizer... Não, tem muitos, mas eu estou esquecendo, tá? Ah, não, mas tem, tem, calma. Ah, Sword Art Online, por exemplo. O protagonista é igual a este cara. Mais, mais, tem mais, eu sei que tem mais. Ai, calma, não lembrei mais nenhum, mas pelo menos lembrei de um. E eu não sou o Otaku, então imaginem se eu fosse. Um protagonista bosta. Um protagonista todo molinho. É um bostinha mesmo, cara. Faz lembrar também o de School Days um pouco. É todo bosta, todo mole, todo torto, todo... Nossa, cara, é tão mole quanto... Meu Deus, cara. É um bostinha, é um... E a história se passa na vida dele, ele tá tipo... E a história se passa na vida dele, ele tá tipo numa turma que já vai se formar, as crianças vão se formar pra matar os robôs, só que ele é o único bosta que não consegue pilotar o robô. Ele literalmente... E por que é que ele é o protagonista, velho? Normalmente acontece sempre. O protagonista é sempre o único e é um bosta. Ele não consegue. Ele pilota com a mina e não sincroniza, velho. O cara não sincroniza, velho. Ah, acontece. Já aconteceu várias vezes, não é. O sexo não sincroniza porque ela tá ali de quatro, ela tá numa vibe, ela tá noutra, pá, 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 não tá dando certo, tá ligado? O cara é um repetente em pilotar robô, velho. E ele é todo triste, né? Ele é todo sad boyzinho, ele é todo... Ai, ele não precisa, pela dama, robô. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer o quê? Eu não consigo comer uma mina de quatro, velho. É esse o protagonista que a gente tá falando. Esse cara, exatamente, esse tipo de cara. E aí, no começo do anime, ele tá andando lá por onde eles moram, tá ligado? Ele tá andando de boa, até que ele chega lá num lago. Ele nunca tinha visto aquela parte do jardim. E é claro, é claro, né? Quando o protagonista tá andando, é claro que vai ter uma mina nadando desprovida de qualquer vestimento. No lago, hein? Meu Deus do céu. Estamos falando do protagonista, meus amigos, hein? Ai, ele tapou os olhinhos. A gente não tá falando de qualquer um. A gente tá falando do protagonista. Então é claro que vai ter uma mina nadando ali. Óbvio, mano. Exatamente. Tinha de ter. Tinha. E daí, quando ele tá lá olhando o lago... Por que é que eu não sou o protagonista, velho? Literalmente, uma mina pula do lago pra onde ele tá, com um peixe na boca. Não me pergunte por que, eu também não sei. E aí, você se depara com o rosto dela, amigo. Você vê a figura mais linda que você já viu na face da Terra. A Yuno Gazai do Mirai Nikki é a mais gostosa, velho. Você vê grandes e longos cabelos rosas, com chifres perfeitos. Ela é perfeita. Como assim, com chifres perfeitos? Ela é literalmente perfeita, velho. E o nome dela é Zero Two. Então ela fala alguma... A garota perfeita tem de ter chifre no Brasil. Lembra-se disso. As coisas com ele. Eles conversam. E ela fala que ele serve pra ser o darling dela. E é por isso que o nome é Darling in the Franks, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Ah, então ele vai comer ela de quatro. Lá no robô. Beleza. E aí, quando eles conversam, ela fala que o gosto dele é diferenciado e bom. Depois de lamber o gosto dele. Só que... Quem nunca, né? Quem nunca lambeu? E a conversa deles não dura muito tempo, tá ligado? Porque chega o povo lá pra buscar ela. O cara que pilotava com ela tá todo fodido lá e chega lá pra... Ah, vai ser traído, né? É normal. Chamar ela de volta, tá ligado? Então eles nem conversam muito. Mas quando você vê aquela imagem, você já fica... Caralho. Estou apaixonado, velho. Estou apaixonado por uma bonequinha 2D. Então... Ah... Quem nunca, né, irmão? Quem nunca? Talvez eu seja um fracassado. Daí, nesse lindo dia que o nosso protagonista tava andando... O nome dele é Hiro, só pra deixar claro. Ah, foda-se o nome dele, cara. Nesse lindo dia que ele tava andando, era o dia de formatura da turma dele, tá ligado? Tava todo mundo lá, com roupinha bonitinha, festinha lá, tudo bonitinho. Parecia um jogo de foot brabo, do mito Neymar. Mas era só uma formatura de criança preparada pra morrer. E as crianças... Meu Deus, tanta agenda. Tava tudo felizinha, né? Uhul! Nossa, nós vamos nos formar! Me fudir! Aê! A gente vai morrer! Tava todo mundo muito feliz, tá ligado? E daí o Hiro, ele tá muito triste, né? Porque ele não vai se formar um moleque que é um repetente. E a garota... Eu já fui repetente, velho. Uma vez. Quem me chamar de burro vai ser a Anitta. Que pilotava com ele, ela vai ser mandada embora. Por não conseguir pilotar, só que ele tem mais uma chance. Infelizmente, o machismo prevalece na sociedade, meus amigos. Mano, ele teve uma chance e ela não? Ela vai ser mandada embora. E ele, ah, relaxa que vai chegar outra aí e você vai conseguir pilotar. Me diga, criador do anime. Me diga a diferença entre eles. É só porque ele tem um pênis. É isso! É isso! É isso que você me fala! E aí... Meu Deus, cara. Eu adoro o estilo de vídeo deste cara, velho. Quando ele vai se despedir... Tem de gritar mesmo, cara. Porra, o YouTube precisava de um cara como este, velho. Um cara que grita mesmo, porra. Garota, ele fala pra ela que também quer ir embora. Mesmo ele tendo a chance de poder ficar e ter uma vida foda de pilotar robô. É um bosta. É um bosta. E morrer jovem. Ele literalmente quer ir embora, tá ligado? E ela olha pra ele e fala... Por que você vai embora? Por que você quer pegar de herói? E aí, ele olha... Porque ela é o protagonista, né, caralho? ... pra ela e fala... Sim. Então, daí ela fica muito puta, joga a mala pra cima dele e vai embora no ônibuzinho dela, que não é um ônibus, eu não sei o que... É um elevador? Porra, aquela, mas com certeza não é um ônibus. E aí, quando ela vai embora, do nada umas pedras caem em cima do ônibus dela, ele grita e... Ela morre. Sim, amigos. Apareceu um urrossauro. Pronto pra... Um pokémon, chicos. ... atacar a base no meio da formatura das crianças. Todo mundo fudidaço. E o bicho apareceu. E aí, quando a galera começou a perceber que tinha um urrossauro atacando ali a base... Todo mundo ficou correndo, desesperado. Tentaram atirar uns canhões no bicho. Os canhões eram, tipo... Piu, 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 piu. E no meio lá de onde o urrossauro tava, tinha um robô meio que lutando. Um robô que parecia um leão lutando com... E tem dois caras transando lá dentro, né? O urrossauro lá lutando... FODASTICAMENTE, meu amigo! Exato. FODASTICAMENTE! ... o robô tava lutando muito, muito, muito. Só que aí, o urrossauro literalmente pega o robô e joga ele pra casa do caralho. E, obviamente, o robô cai em cima do nosso protagonista. Tantos lugares que o robô cair... Óbvio, 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 óbvio. É claro! É claro! É claro! Que o robô vai cair em cima do protagonista. Quando o robô cai em cima do protagonista, faz mó... Bagulho lá... Bagulho. Barulho? Por que eu falei isso? Faz mó acidente lá. E daí... Faz mó acidente? Quando o robô abre, quem sai de lá? Exatamente. É... É a loira? A loira? A do cabelo rosa? Um corpo morto. Aí, depois de sair o corpo morto, que era o cara que pilotava com a Zero Two, sai a Zero Two, que inclusive nessa... Caralho, transaram tão bravo que até matou o cara. Puta... Merda, velho! E o nosso protagonista é virgem e ele não consegue pilotar e agora vai... Ah, se fudeu. Essa hora você para assim e olha e fala, caralho, a desgraçada fica bonita até machucada. Até machucada, velho. Então... Cara, que gado que você é. Mas é pra ser gado mesmo, porra. Eu também sou gado de muita personagem da Nima. Muito. Uma Zero Two. Olha pro nosso prot... Misa, Yuno Gazai... Acabou. Protagonista e fala... É, esse cara morreu. Daí ele fala... É, tô vendo. O cara tá... Não tá vivendo. Ele tá literalmente morto. Ah, tá ali mortão. Ah, ok. Daí ela fala... Tchau, tchau, otário. Eu vou voltar pra lutar. Daí ele fala... Não, Zero Two, não vá sozinha. Me deixe pilotar com você. Daí ela fala... O cara literalmente pede pra transar com ela? Mas tu disse que nem sabia pilotar, velho. O que que tá falando, cara? Ele não sabe transar, exato. Cudo desgraçado. Aí ele olha pra ela e fala... Ah, mano. O que que é um peito pra quem já tá cagado? Então ela puxa ele pra... Ih, vão transar. Chegou, Brasil. Chegou o momento que os otaku gostam. E eu também. Dentro do robô... Ela até fala... Venha comigo, meu darling. Ele vai... Mete... Estamos a ver as preliminares, Brasil. Nossa, eu tô reagindo a porno, velho. Eu tô reagindo a porno, mano. Um beijão nela. Eu sei, amiguinho, Taquinho. Você não é o único que queria ser ele, tá bom? Você não é o único, tá? E na hora que eles metem um beijão que o robô fecha, o robô se transforma fodasticamente de um leão para um robô com peitos. Eu não sei. Transaram. E daí eles conseguem derrotar o Rossauro juntos, tá ligado? E não tem nenhum take deles lá dentro? O Delat4 e ele em pé? Com a força do protagonismo. Só que tipo, né? Ah, que merda. Não mostrou ele transando, porra. Tô querendo ver ele transando, porra. Gente, pra deixar claro, tá? Vai haver gente que não vai entender. Eu sei que não é transando mesmo, tá? Só que quem fez o anime colocou a mina de quatro e o cara atrás da mina de quatro. E só fazendo essas posições é que o robô funciona. Então é metáfora para transar, sim. É metáfora para transar, sim. Nessa batalha, o Hiro... Boa, moleque, já não é virgem, porra. Ele pilotou o robô meio inconsciente, tá ligado? Ele não tava... Ele não tava acordado na hora da luta. Ele só conseguiu conectar com ela e transformou o robô num robô fodão lá. Só que... Você tá falando que o cara adormeceu enquanto transou? Que ele não tava consciente. E daí, a galera que tava junto com o Hiro, a turma dele, nem eles acreditaram, tá ligado? Que o Hiro tinha pilotado. Tanto que tinha dois moleques lá conversando, e a conversa dele... Cara, você pode parar de dizer pilotado e pode começar a dizer transando. É, mano, pode parar. Todo mundo entende. Isso foi mais ou menos assim. Caralho, viado, tu viu lá... Tu viu lá o robô que tava pilotando ontem, viado? Foda pra caralho, né, viado? Foda, foda, foda. Vive sim, velho. Muito foda. Quem tava pilotando aquela porra? Sabe me dizer aí? Ah, eu acho que era o Hiro, velho. Eu não sei, mas eu acho que era o Hiro. O Hiro? Ai, aquele... Não era o Hiro. Filho da puta lá, o Hiro? Que Hiro o quê? Ah, tá de sacanagem, moleque. Que Hiro? Como assim? Que Hiro, velho? Moleque não sabe nem pilotar a porra do robô de teste, caralho. Como é que vai ser o Hiro? Cara, ela encontrou uma garota boa que o fez transar. Inclusive, esse mesmo moleque, quando o Hiro tá chegando lá dos testes, com o robô de simulação, ele pergunta... E aí, fracassada? Tava batendo uma no robô de teste? E a galera... Não, mentira. A galera, ela não consegue aceitar muito bem que foi o Hiro que pilotou. Já que ele não dirigia nem... Dirigia? Ele virou um caminhão, tá ligado? Dirigia, pilotava, conduzia, transava. Obrigado. Darling, em the caminhão, boys! E a galera vai ter que ir se habituando a aceitar que foi o Hiro que pilotou aquele robô, tá ligado? Não foi mais ninguém. Só que aí, meus... Ele ia gostosa, sim. Amigos, no meio dessa galera chata pra caralho, que não quer aceitar que o moleque pilotou, o moleque pilotou... O moleque transou. Uma garota, tá ligado? Que ela é a líder do esquadrão deles ali, tá ligado? Ui, quero transar também. Inclusive, a Ichigo, ela gosta do Hiro. Dá pra ver que ela gosta dele. E a Ichigo... Quero transar também. Quero transar... Tchau, tchau. Meus amigos, entramos na maior divisão do fandom... Triângulo! De Darling the Franks, exatamente. Triângulo amoroso! Que tem os 10 milhões de apoiadores da Zero Two... E um da Gucabila Azul. E os 15 da Ichigo. Então, ela olha pra... Tem 15, boa. Já dá pra encher uma selinha de aula, velho. Nem... Não dá pra encher. Aquilo fala... Não, não é possível que ele pilotou. Não é possível. Se ele pilotou com ela, ele vai pilotar comigo. Cara, cada vez que ele diz pilotar, eu tô ouvindo transar. Eu sei que vocês estão ouvindo também. Eu sei que vocês estão ouvindo também. Então, ela sugere um teste de robô, tá ligado? Ela faz isso só pra passar vergonha. Apenas, tá ligado? Porque, literalmente, quando ela vai tentar testar com ele, ela vai tentar conectar e ele não consegue mexer com o robô conectado com ela. Ela... Não consegue. Ela... Brochou, velho. Ela tenta, então, dar um beijo nele desesperadamente. Pra ver se o pau levanta, é exato. A gente coloca em fones, tá? Eu já devia ter dito. Moleque, continua a brocha. Pau mole. Ah, boa, mano. Não adianta, amigo. Não adianta. Então, o robô deles cai. Ela fica triste. Ela fica toda sad girl. Oh, meu Deus. Passou vergonha. Apenas. Apenas passou vergonha. Eu só consigo transar com a outra, cara. Depois desse mico. Exatamente. Esse mico. Mico. Você olha pra Ichigo e você fala... Pagou o mico, mano. Exatamente. Depois desse mico, que foi o teste, chegou realmente a primeira missão deles, tá ligado? Só que os superiores lá perceberam que o Hiro, ele realmente não tava conseguindo pilotar, tá ligado? Eu não tava conseguindo transar, velho. Ele só conseguiu pilotar com a Zero Two, então eles acharam perigoso mandar ele pra missão. Então coloquei ela com a Zero Two outra vez. Pelo que o cara pilotou com a mina, velho. O cara pilotou. Não faz sentido. Então eles ficaram com medo e estavam em dúvida se mandavam ele ou não. E a Zero Two lá... Eu quero pilotar com o meu Dali. Eu quero pilotar com o meu Dali. Os caras só pensam em sexo, velho. Tá falando. Peraí, porra. Daí o que acontece? Nessa turma do Hiro, tem outro moleque babaquinha, velho. É, tô ligado. Tô ligado na cara dele. Outro moleque babaquinha. Sabe aqueles personagens, Ed, que fica ali na janela de bracinho cruzado? Eu sou o sombrio mesmo, hein? Eu não ensino médio. Prazer. Tá ligado? Eu não ensino médio. Ele é um desses personagens e ele falou Eu quero pilotar com a Zero Two. Se o Hiro conseguiu, eu também consigo. E aí... Cara, ela já tem namorado. Não pode ser simplesmente assim, velho. Quando eu ouvi isso, eu literalmente parei de assistir o anime e fui no amigo meu e perguntei Esse moleque não vai pilotar com a Zero Two, né? Daí ele falou Assiste o anime, cara. Esse moleque não vai pilotar com a Zero Two, né? Não pode. Cara, assiste... Esse moleque vai ou não vai pilotar? Porque, literalmente, eu... Eu também quero saber, velho. Não sei se vocês são assim, mas eu não consigo ver alguém que fique atrapalhando o casal principal do anime, velho. Eu também odeio, velho. Ai, mano, eu também... Ai, velho. Os caras de boa, velho. Não se intromete. E sim, meus amigos. Tipo o L, né? Tá o Kira e a Misa tentando criar um novo mundo e o L tá tentando atrapalhar... Eu sei, Brasil. Eu fui longe demais. Peço desculpa, gente. O moleque pilota. Eu tive que ver ele pilotando com a Zero Two. Enquanto ele pilotava, ele ficava falando no rádio, no meio da missão. Olha aqui, Hiro. Olha como eu consigo pilotar. Você tá vendo? Você tá vendo? Pera, ele transou com ela? Não. Mano, nessa hora, eu senti vontade de, tipo, ir nos arquivos do anime, pegar esse personagem, que o nome dele é Mitsuru. E deletar. Ele vai ser importante lá pro final, mas esse moleque é um pauzinho na cozinha. E deletar ele. Foi essa vontade que eu senti, tá ligado? Só que aí, no final dessa missão, você vê lá o robô da Zero Two voltando. Eles conseguiram completar a missão com muita dificuldade. E você vê o robô da Zero Two voltando. E ela ali de boa. E daí o Mitsuru só sai quase morto de dentro do robô. Ai, não. E aí ela fala... Esse aí não serve pra ser meu darling, não. Mano, ela foi de conforto. Meu amigo... Ela foi de conforto. Eu digo, quando eu ouvi isso, foi churrasco três dias seguidos aqui em casa. Meu amigo, foi lindo. Foi lindo. E nessa hora que eu criei a minha teoria. E aí eu falei... Se cada homem no mundo tivesse uma Zero Two, o mundo seria mais feliz, cara. E depois disso... Sem dúvida nenhuma. Obviamente o Mitsuru ficou... Transando todo dia com força, caralho. Com muito medo da Zero Two, porque o cara quase morreu. E aí depois dessa missão, viram que deu ruim e só o Hiro consegue pilotar com a Zero Two. E aí... O próprio grupo, o próprio esquadrão, ele pede pro Hiro voltar a pilotar, porque senão não dá. Fica aqui com isso pra caralho. Então você olha pros filhos da putinha e fala... E aí, meus amigos, o jogo virou, né? O jogo virou, né? O jogo virou, né? Exatamente. O jogo virou, né? É assim que você fica depois que... Eles... Pedem de volta. E aí tem um problema nisso do Hiro voltar a pilotar com a Zero Two. Porque a lenda é que todos os caras que pilotam com ela não conseguem durar mais de três vezes pilotando. Tudo precoce. Ah, não. Mas você acha que o nosso protagonista vai morrer na terceira? Você acha literalmente isso? Ah, meu amigo, você está em um anime onde o protagonismo é real. Exato, polca. Os caras duraram três vezes porque eles eram fracos, amigo. Exato, mano. Ficaram sem pau, tá ligado? Amigo, já o Hiro, o Hiro... Tem pau de aço, tem pau de ferro, cara. E a pica é de ouro. Exato, pica de ouro. Então, ele já foi a primeira, tá vivo. Foi a segunda, continua vivo, velho. Depois da segunda, você achava que estava tudo suave, achava... Ah, esse negócio aí de três vezes é meme, tá ligado? É meme, é feio. É tudo invenção da mídia, da Rede Globo, lixo aí, velho. Não, velho. O maluco estava todo fudido, tá ligado? Só que ele estava escondendo. Estava saindo uma gosma toda estranha, toda... Tá ligado? Do peito dele, uma gosma azul. O problema é que... Olha o que o cara não faz para transar, velho. Ele escondeu aquilo só para continuar transando. Aqui o moleque vê ele caído no meio do quarto dele e fala... Por que eu estou escondendo? E aí o Hiro fala... É para continuar transando. É porque eu quero muito pilotar com ela. O que não fazer para uma gostosa de cabelo rosa? E aí ele... Exato, velho. Pede para o moleque fingir que não viu aquilo e que ele está... Eu disse tantas vezes a palavra transar e este vídeo, mano, é... De boa, tá ligado? E aí na terceira batalha, o Hiro vai lutar machucado. O sangue é azul, velho? Eu acho que sim, né? Para sens... Não. Há pouco o sangue era vermelho e agora está azul. Que porra é esta? Se é ser humano, ao menos... Tá ligado? E a Zero Two sabe que ele está machucado. Então ele vai para a luta. Ele luta, 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 luta. Trança, 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 trança. E é o que geralmente as pessoas fazem na luta mesmo. Só que no meio da luta ele não consegue mais aguentar os machucados e cai duro no chão. O moleque cai... Morreu o protagonista, acabou o anime, gente. É isso, espero que tenham gostado. É duro, todo machucado. E em teoria ele morre, tá ligado? E ele tem lá toda uma visão falando que... Oh, se eu morri, pelo menos eu morri fazendo o que eu... Sexo. Gosto. Não sei o que, não sei o que. Zero Two. Depois dessa ilusão que ele tem, dessa visão que ele tem meio que morto, Ele volta, todos os machucados dele somem, óbvio, porque ele é o protagonista, né? Porque não... Exato. ...sumiriam. E aí ele volta e fala... Zero Two! As minhas... Caralho, vai... Vai... Ok. As asas são pra você! E aí tem toda aquela cena lá, romancezinho. E aí eles matam o urrossauro juntos. E ele pilota três vezes com a Zero Two sem morrer. E todo mundo fica feliz, aê... Então depois dessa batalha que o Hiro sobreviveu, deu tudo bom, Todo mundo ficou feliz. Uau! Todo mundo ficou feliz, aê! Por que eu fiz isso, velho? Por que eu fiz isso? Depois disso tudo, o esquadrão... Olha ela! ... deles ganha umas férias. Que no caso, é na praia. Claro que tem que ser na praia, velho. Claro que tem que ser na praia. E tinha de ter o episódio da praia, não é? Daí eu parei de ver o anime por aí, porque eu acho que veio visita aqui em casa, Alguma coisa assim. E você sabe como é, né? Episódio de praia é festival de... Então, não dá pra ver com visita aqui. Então, não dá pra ver com visita aqui em casa. Eles sabem que eu sou um fracassado, Mas não um fracassado que gosta de ver bonequinha 2D de biquíni. Pelo amor de Deus, eu não... Não gosta o caralho, velho. Eu sou esse tipo de fracassado. É... Você não é esse tipo de pessoa. Não é fracassado, cara. Mas daí, depois eu voltei a ver o anime. E nesse episódio de praia, aconteceu duas coisas que são bem interessantes de se contar. O que, velho? A primeira é que o Hiro conta que ele beijou a Zero Two. Caralho, olha os culhão desse cara. Meu Deus. Quem é que tá aqui? Quem é esta pessoa? Isso parece um homem, mas calhar é uma mulher. Ok, não vou comentar daquela... A primeira é que o Hiro conta que ele beijou a Zero Two. E o povo lá, os moleques do esquadrão, nem sabem o que é beijo. E eles falam... Oh, meu Deus. Beijo? Beijo? Como assim não sabem o que é beijo? Os caras transam e não sabem o que é beijo? Beijo? Você pegou o lábio? E colocou no lábio dela? Beijo? A boca não era só pra comer? E outra coisa que acontece é que lá na ilha que eles estão, É... Eles acham... A boca foi feita pra comer, cara. As construções abandonadas, tá ligado? E aí, essa garota aqui, o nome dela é Kokoro. Ela acha... Kokoro? Ela acha um livro meio diferenciado. É um livro de biologia que fala como os humanos vieram, sabe? Porque se eles não sabem nem o que é beijo, Eles não vão saber o que é o... Entendeu? Mas os caras já sabem, velho. Ok, pronto. Ela pega o livro e ela começa a aprender como os humanos são feitos E que dá pra gerar outra vida. Depois disso, ela fica com uns questionamentos muito estranhos. Ela, tipo, tá todo mundo andando lá de boa. Ela... Ah, gente! Vocês já não se perguntaram como os humanos são feitos? Não! É tipo isso. É assim que a mina fica, tá ligado? E aí, meus amigos... Aí, meus amigos... Nós temos a cena mais triste do anime. O que, velho? Quem é que vai morrer? Nós temos o episódio mais triste do anime. Vocês vão ver comigo e vão... Vegeta! Chorar junto comigo. Chorar! Junto comigo! Ok, fala. Você lembra daquela mina lá, a Kokoro, que pegou o livro de... A Kokoro, assim, você falou dela um minuto atrás. Você lembra? Ela, literalmente, do nada... É uma pilota com esse moleque aqui. O Satoshi. Esse molequinho aí, todo fofinho. E aí, o que acontece? Ela, do nada, propõe uma troca de parceiros, tá ligado? E o desempenho do robô dele está caindo. Então, ela propõe essa troca. Nisso que ela propõe essa troca, ela troca com o Mitsuru, tá ligado? Ela troca o Satoshi. Gente, o nome dele é Futoshi. Eu errei aqui, porque eu sou muito... Ok, foda-se. Porra, eu tô falando por cima. Sim. Vocês vão ter que ouvir eu falando Satoshi, mas é Futoshi. Beleza, beleza, beleza. Desculpa. Beleza. Ela troca o Satoshi, que pilota com ela, com o Mitsuru, aquele filho igual putinho que eu tinha falado. Sim, sim. E ela fala... Ah, não, relaxa. É só temporário. É só pra eu testar. Amigo, temporário? Temporário? Ela nunca mais volta a pilotar com ele. Ela... Ah, coitadinho, velho. Isso é gordofobia, mano. Traiu ele. Ele chora. Ele sofre. Ela traiu. Quando eu vi aquilo, eu falei, relaxa. Você vai malhar. Você vai ficar shapeado. Você vai voltar pra ela e você vai falar, olha o que você perdeu. Exatamente, velho. É isso aí, moleque. É bestiar vocês, maiores putas. Ela é engravida do Mitsuru. Exatamente. Ela... Mentira, calma, não. Aí já... Você tá zoando. O vídeo tá ficando muito longo, então eu só vou despreender. pra explicar o final logo. Basicamente, essa porra toda era uma mentira. Exatamente. Tudo era uma mentira. O papai é um puta de um traidor que quer aniquilar a humanidade. Os urossauros já existiam há muito tempo antes dos humanos e só querem lutar contra o papai porque ele queria destruir todo mundo. Tudo era uma mentira. O Hiro e a Zero Two ficam de chorice. Um se afastava do outro, só que aí depois de muita chorice, muito chorinho... Os dois ficaram juntos e no final eles morrem. Sim, eles morreram tentando lutar lá contra as forças da Virm, que é de onde o papai era. Exatamente. Eles morreram, cara. Tudo era uma mentira. Nada disso existia. Era só um cara manipulando a humanidade. É isso. Fim. Nossa, cara. Pra próxima bota cuspe, né? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Kits. E velho, este vídeo foi o vídeo mais metafórico que eu já vi em todo o Salvatore React. A sério. Era tudo uma metáfora para sexo. Este anime é sobre sexo. É impressionante. Tudo é sobre sexo neste anime. Não há nada que não seja sobre sexo. Sexo. Muito sexo. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Sexo. Fiquem bem sexo. Até à próxima. Sexo. Tchau.